Chama a patricinha Ele vai descendo até o chão Só dá ele dentro do salão Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Ele tá me olhando, será que ele também tá afim? Tô de olho nele, acho até que vou me aproximar E vou convidar esse Mauricinho pra dançar Mauricílio, soube, soube, soube sem parar Mauricílio, impossível não se apaixonar Mauricílio, tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Mauricílio, dança, dança, dança sem parar Mauricílio, com a patricinha vem dançar Mauricílio, tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Quando ele chega, todo mundo para o olhar Quando ele dança, todo mundo começa a dançar fazendo charme Ele vai descendo até o chão Só dá ele dentro do salão Quando ele chega, todo mundo para o olhar Quando ele dança, todo mundo começa a dançar fazendo charme Ele vai descendo até o chão Só dá ele dentro do salão Tô de olho nele, tô querendo ele só pra mim Ele tá me olhando, será que ele também tá afim? Tô de olho nele, acho até que vou me aproximar E vou convidar E vou convidar esse Mauricílio pra dançar Só pra patricinha Dança, dança, dança sem parar Mauricílio, impossível não se apaixonar Mauricílio, tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Mauricílio, dança, dança, dança sem parar Mauricílio, com a patricinha vem dançar Mauricílio, tô de olho nele, tô afim Tô querendo ele só pra mim Eu vou convidar Tococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Obrigado.